Eu vou convocar a novinha bem assim Pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolvendo que o clima tá gostosinho É o beat, o grávidos, o pandeiro e o cava Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão, devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão, devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão, devagarinho Desce novinha com a mão, devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão, devagarinho, devagarinho, devagarinho Eu vou convocar a novinha bem assim Pra fazer um aquecimento e sentar devagar Só tu se envolver que o clima tá gostoso Foi o clima tá gostoso É o beat, o grave, o bandeiro e o cavaco Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no juro Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no juro Descer novinha com a mão no juro Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri